Olá pessoal, o que vamos fazer hoje é esta cerca, Procedural, ou seja, com o Geometry Nodes. O Geometry Nodes geralmente parece muito mais difícil, porque na verdade é, ok? Mas vai ser na verdade mais fácil, até posso mostrar algumas coisas porque é capaz de ver. Está a gravar. Só para que se calhar este mais alto assim. E, posso também mostrar o que é que isto é capaz de fazer, por exemplo, se é que estrovar. Vamos se calhar pôr aqui, mais barras horizontais. Apetece-me se calhar, por a cerca mais alta, mais baixa, aumentar esta distância. Ok? Portanto, vamos lá a um novo. Abrir um blader novo. O botão de save. Nunca sei se isto está gravado ou não, mas está. Ok. A primeira coisa que vão precisar é daquele pedacinho, que depois vai ser repetido ao longo da cerca toda. Então, para isso, vão adicionar uma curva. Eu meto isto de frente, rotaciono 90 graus. Eu rotaciono no eixo Z de 90 graus. Vou até pôr aqui, segurando o caso de 15. Já, vai ser. Mas agora o que vou fazer é selecionar estes dois pontos, carrego o V. E vou pôr vetor, para este ficar à direita. Ok? E agora, conseguem ver este pedacinho até aqui. E vou estrudar. Estrudo Z. Vou fazer o mesmo aqui. Vamos para o outro lado. E vou rotacionar este. Menos 45. Ok? Agora, o que vou fazer é pegar nestes dois pontos aqui. Vou fazer V outra vez. E transformá-los em curvas outra vez. Ok? E agora vou, nesta parte aqui, individual origins. Vou escalar cada uma. Vou fazer um S. Não se esqueçam primeiro desta parte. E como isto vai, eu vou duplicar isto. Vou ter que rotacionar, mais ou menos, 45 graus estas partes. Ok? Portanto, eu estava de frente, vou aqui para lá. E rotaciono 45 graus. Basicamente, é isto que vai aparecer. Ok? Pronto. Agora, o que vou fazer é, com isto solucionado, Shift-D. Agora, Esc. E vou rotacionar isto. 90. A 180 graus. Agora, gravo X. E vou para lá aqui. Já começam a ver a forma. Que aqui vai dentro desta parte. Agora, o que é necessário fazer, é juntar estas duas. Junto esta, é esta. Control-J. Para rotacionar isto, menos 90 graus. Ok? Ficar assim. Uma coisa muito importante, é onde vai estar a origem. O que eu gosto de fazer é, é aplicar aqui em Options, origem, e metê-la em relação a esta parte aqui. E depois dá para modificar, mas eu gosto de pôr aqui. Prontos. Na cerca, geralmente, isto está muito grande mesmo. Agora, item. Com... Deixa-me aplicar a... A escala. Control-A. Rotation and Scale. Prontos. Está com 267 cm de altura. Nós queremos isto com... 5 cm. Esta parte com 5 cm. Ou seja, meto aqui o cursor. Adiciono aqui um cubo. Seleciono estas 3 partes. E... É selecionar e arrastar. Carrega e arrasta. 5 cm. E agora vamos escalar isto em relação ao cursor. Ok? Pronto. Tá. Vamos eliminar o cubo. E agora faço Shift S. Cursor to World Origin. E vamos por aqui. A peça. Agora vou fazer aqui novamente uma curva. Ok. PZ. Edit Mode. Selecionar os dois. E o rector outra vez. Vamos fazer Crave X. Extra de Y. Excelente. O que é X. Extra de X outra vez. Ok? Mas isto tem uma curva. Agora vou explicar o que vamos fazer em Geometry Nodes. Mas ainda antes sem abrir o Geometry Nodes. Ok? Temos esta linha. O que basicamente vamos querer fazer é... Onde é que se muda a cor disto? Ah, é o que é em cima. Ok. Nós vamos adicionar uma linha aqui. Meto assim. Com Geometry Nodes. E esta linha vai ter divisões. Ok? Estas divisões vão ser da altura desta peça. E o que vamos fazer depois nestas divisões. Ok? É... Estanciar esta curva aqui. Ou seja, vai estar aqui. Vai estar aqui. E isto é basicamente tudo o que vamos fazer. Ok? Depois dá inclusive para instanciar esta parte. Esta linha reta. Nestas... Nestes pontos aqui. Ok? Ou seja, instanciar ao longo desta linha. Mas agora que falámos na interior. Vamos à prática. Ok. Seleciono-se isto. Eu vou aqui a Geometry Nodes. Podem simplesmente arrastar. E vamos a instar esta por lá. Ok. Seleciono esta linha. E ver em quantos minutos é que já vemos. Vamos tirar isto. 7 minutos. Ana boa. Ok. Selecionar esta linha. New. Vamos para aqui. Cerca. Vamos. Se carregarem aqui. Isto mantém-se. Aqui. Mesmo que eu selecione outro objeto. Isto pode dar jeito. E a primeira coisa que vamos fazer é, como eu disse, adicionar aqui uma linha vertical. Para isso, eu faço Shift A. E mexo o Line. Então, vou fazer aqui um Join. Porque continuarem a ver os dois. Ou seja, Join. Join. Aqui. Mexe aqui. Pronto, conseguem ver esta linha. Não sei se cheguei a aplicar. A escala neste objeto. Control A. Protection Scale. E agora vamos por aqui. 10. Já vou explicar o que está a acontecer. Isto cria uma linha. Em que tem 10 partes de 10 centímetros. Tem um ponto aqui. Outro ponto aqui. Outro ponto aqui. Outro ponto aqui. Aqui no offset, vamos precisar da altura deste objeto. Ou seja, vamos aqui. Ou seja, tem um objeto selecionado. Vamos aqui. E se pico o pion isto. Ou seja. Agora a linha tem esta altura. E é depois com isto que vamos controlar a altura da cerca. Agora, é nesta linha, como eu disse, tem aqui vários pontos. É nesta linha que vão instanciar esta curva. Então, para isso, vamos aqui. É na procura Instance. Então, Instance on Points. O que é que vamos instanciar? O que é que vamos instanciar? Vamos ver mais ou menos o que está a acontecer. Vamos ver mais ou menos o que está a acontecer. Vou tirar aqui. Não me lembro da tecla. Para apagar isto. Portanto, eu normalmente adiciono o re-root. E apago. Portanto, esta é a curva principal. Vai ser instanciada nesta linha que é que está. E agora, o que vamos precisar é de instanciar esta peça ao longo desta linha. Também pode ter vários pontos. Então, o que eu faço é pegar aqui, na peça, arrastá-lo. E vamos arrastar isto também para aqui. Estou isto um pouco mais largo. E tentar me lembrar como é que está a seguir. Vamos fazer duplicar este. Instance on Points. E pôr aqui. O que vai dar os pontos vai ser estas instâncias. Ou seja, clique em um Points. E este objeto vai para a instância. E junto isto também no joinha. Ok, já dá para ver que está aqui nesta parte. E está ali. Agora tem cada ponto. Ou seja, a curva agora só tem um, dois, três, quatro pontos. Como é que dá para pôr mais pontos nisto? É simples. Depois não vamos precisar ver esta linha. Estas linhas aqui são curvas. E dá para aumentar os pontos que isto tem. Em vez de ser só um, dois, três, quatro. Podemos pôr 100, por exemplo. Para isso utilizamos o Resample. O Resample. Ou seja, posso ir aqui. Add Curve. Resample Curve. Ou seja, vai ter quatro pontos. Neste caso pode ter dez. Ou seja, agora conseguem ver que tem mais pontos. Só que em vez de utilizarmos o Conte, podemos utilizar aqui o Lente. Ou seja, já podem ver que vamos utilizar o Lente desta pecinha. Vamos utilizar esta medida aqui. Aqui e aqui. Se precisarem de fazer isto, é só meter pausa. Eu sei que estou falando um pouco rápido. Ora, vamos utilizar a dimensão X. Aí vai. X. Já consigo ver que a cerca está unida. E neste momento já podemos tirar estas linhas horizontais. Ok? Não precisamos de todas para nada. Era só para indicar. Se ainda se lembra, as linhas horizontais eram nesta linha. Já tenho aqui o Reroute nos Quick Favorites. Adicion aqui. E tiro. Pronto. Uma coisa que dá para fazer, porque isto pode se tornar complicado, é, pode ir aqui no grupo, no Layout, Frame. Selecionar com o Qt-Cão. Isto tudo. E pôr aqui dentro. Isto vai ser. Aqui cliquei o N. Não basta arrastar aqui nesta setinha. E ponho o Cerca Principal. All right. Pronto. Deixe-me aumentar este. Level Size. Uma coisa que vão reparar é que aqui segue esta linha, mas depois aqui continua com a mesma orientação. ou seja, nós aqui temos a peça, vamos precisar de utilizar a rotação, consoante a tangente desta curva. Então, para isso, eu clico Shift A, e escrevo Tangente, mas não posso simplesmente ligá-lo à rotação. Nem faço ideia do que é que aqui ia acontecer. O que tenho que fazer é adicionar o align alert to factor. E aí podemos transformar a rotação no vetor. Não sei explicar muito bem. Mas basicamente, ligo isto no vetor, ligo a rotação na rotação, e já está certo, aqui nesta destes pontos. Às vezes podem precisar de testar estes todos, mas pronto, neste momento é o X. Ok, grande parte da curva já está. Agora o que podemos fazer é mudar a expressura a estas linhas, lembra-me que são curvas ainda. E como é que está a expressura a estas linhas? Tem aqui a peça, esta é a peça única, ou seja, que é esta aqui. Como é uma curva, eu vou passá-la para Mesh, ou seja, Curve to Mesh. Vamos colocar aqui. Se vê, há aqui um Profile Curve, ou seja, o que vai dar o Profile. quer que seja um Círculo, Círculo, Curve Círculo. Está muito fixe, mas vamos reduzir este tamanho para 3, 4, 5, esta parte aqui depois dá para corrigir. Ok. Agora o que vamos fazer é adicionar postes nestas partes principais. Como há pouco viram, ou seja, temos a linha principal, a linha principal é este grupo input. temos aqui a altura da cerca. Se cair antes de adicionarmos os postes, posso explicar já esta parte de ter os controles aqui. Aqui à direita. Neste momento, não tenho aqui controles nenhum. A forma de fazer isto é com o grupo input. Eu posso ter quantos eu quiser, ou seja, posso duplicar aqui e continuar a ser o mesmo. O que eu posso fazer é controlar isto aqui fora. Então, ligo este aqui no account, abre aqui este painel aqui, vamos a grupo, aqui, clique duas vezes e escrevo a altura. Ou seja, vai ser a altura da cerca. Clico o N e vou controlar aqui a altura da cerca. vamos deixar isto mais ou menos 1 metro aqui para ir 10 geralmente colapso isto. Ok. Nestes pontos da curva principal vamos querer postes. ou seja, temos aqui a linha da curva principal. O que eu posso fazer é por fora deste grupo adicionar o input que é o mesmo que este. Aqui no join eu posso tirar daqui que é com alto P tirar deste frame. Isto é basicamente como se fosse um parente. Isto está parenteado a isto. então com alto P está aqui fora adiciono o reroute que é para tê-lo aqui assim. Portanto, eu quero instanciar linhas nestes pontos. Eu vou adicionar meshline outra vez até posso duplicar daqui. até posso assim. Vamos duplicar isto. Shift T Alt P para desparentar. Vamos ter aqui assim. instância on points. Instância on points. O que vai dar os pontos é a geometria. Ou seja, é a curva principal. A instância vai ser esta meshline. que eu até posso mostrar aqui. É lá que parece. Ou seja, nós estamos a vê-la aqui para distanciar esta linha aqui nestes pontos. Aqui conseguem ver nos pontos da curva também está ali. lembrando-se como demos a grossura a estas estas coisas. Isto era uma curva e passámos a mesh para lhe dar expressora. Só que, no entanto, esta linha já é uma mesh. O que temos que fazer é transformá-la nesta meshline. Vamos ter que transformá-la em em curvas. Ou seja, mesh to curve. Voltá-la a transformar em mesh. Curve to mesh. Quantos minutos acabamos? Ok, 22 minutos. E agora já tem aqui o profile. Ok? Ou seja, podemos dar aqui uma grossura. Às vezes vale a pena ir aqui a isto porque podemos encontrar. Circle Curve. Não, não vou encontrar aqui. Não interessa. Circle Curve. Curve. Curve circle. Vamos fill caps. Por aqui. 10. 2. 3. Isto está fixo. Vamos aumentar aqui o 6. 7. 8. 8. Ok, agora temos postos em todos os pontos. Ok? Ou seja, esta parte aqui foi fácil. Podemos também duplicar este frame. Pô-lo aqui. Agora com o Q de gão, selecionar estes. e pô-los aqui dentro. Aqui no novo vamos pôr postos à altura. E agora vamos fazer as linhas horizontais. As linhas horizontais, o que vamos precisar é, não sei se se lembra como tínhamos ao início, vamos precisar da mesh line outra vez. Essa é constante. Vamos duplicar estes dois. Fazemos o Alt P. Fazemos um Shift T deste Reroute. Faz isto um Shift Alt. Vou arrastar. Ou seja, temos aqui a curva principal. Esta curva aqui de baixo. E vamos instanciá-la nesta mesh line. Ou seja, instance. Instance não. Instance on points. Instance on points. Vamos instanciar a curva. Nesta mesh line. Shift Alt. Conseguem a ver aqui as linhas. No entanto, nós queremos controlar este número aqui. Nós já temos aqui a altura. Mas podemos controlar este número de pontos. Ou seja, temos aqui... Deixa eu ver quantos pontos temos. Seca uns 14. Porque é uma mesh line com este count a 14. Podemos transformar isto numa curva. E fazer um resample, como fizemos há pouco. Ou seja, vamos arrastar isto por aqui. Mesh the curve. Encapsule-lhe. Mesh the curve. Passa-se uma curva. Vamos fazer um resample. Como veem, agora o número mudou. Podemos agora dar uma grossura a isto. Vamos fazer aqui um... Curve to mesh. Outra vez. E dar-lhe aqui uma grossura. Circle. Circle. Curve to circle. Vamos escapar alguma coisa. Curve to mesh. For example. Um. 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 E porém. Puta-lhe aqui. É no mesmo. Curve to mesh. Circle. Ok, temos estas linhas, isto é uma curva instanciada, vamos experimentar aqui, Curve de um eixo, ou seja, temos que a transformar depois de instanciar, vamos por aqui, 1.5, e aumentar a altura destes postos, postos a altura, eu posso aqui, 1.1, 1.05, 1.2, ok. Estas são as barras horizontais, também posso pôr, duplicar isto, copiar isto tudo, com o que é de cão, e pô-lo aqui dentro, e pôr aqui, horizontais. Também posso mudar a cor disto. Uma coisa que vão reparar, aqui nesta contagem, é que quando temos só 1, vai começar aqui por baixo, ou seja, isto começa a contagem do resample, 1, 2, 3, assim. Nós queremos que esta, esta aqui, comece aqui em cima, porque o que eu posso fazer é, aqui antes, fazer um, reverse curve, ou seja, agora vai começar aqui em cima, a contagem, e provavelmente ainda se lembra como é que, como é que, como é que controlamos isto, aqui fora, porque neste momento temos só a altura, se quisermos também a contagem das linhas horizontais, fazemos aqui um input, shift A, grupo input, e vamos ligar aqui este. Vamos aqui grupo, e pomos horizontais. Assim controlamos tudo no mesmo sítio. E agora provavelmente já saiam como fazer as outras linhas aqui no meio, é basicamente seguir o mesmo e fazer um resample. E penso em estar tudo na parte de altura, cerca principal, e com isto já vão poder fazer muitas outras coisas. Vamos pôr isto aqui na alta. Agora vou poder fazer o mesmo que eu já mostrei antes. Horizontais. E vou poder escalar esta parte. X3Y. E tudo. Agora vamos pôr aqui embaixo. Tum. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E aí E aí O que é isso?